E quando nós falamos do alto C e do alto S, como é que funcionam esses dois caras? Então eles sempre acreditam, o paradigma deles é que eles são mais fracos, eles são mais fracos que o ambiente. Quando é que um alto C olha para o ambiente e fala assim, eu não dou conta disso, não dou conta desse tipo de situação e eu estou fora. Eles por julgarem que eles são mais fracos que o ambiente, eles quando se deparam com o ambiente que traz essas situações adversas para ele, e eu já vou dizer quais são essas situações adversas, ou eles buscam sair do ambiente. Por quê? Porque eles acreditam que eles não têm o poder para mudar o ambiente, eles não possuem força para mudar o ambiente. Qual o tipo de ambiente que o C acredita que não tem força para mudar, que acredita que ele é mais fraco que aquele ambiente? É um ambiente onde não existe organização, é um ambiente onde não existe processo, e é um ambiente onde não privilegia qualidade, onde não privilegia precisão. Se você analisar, se você está aí, me assistindo, e você tem um perfil alto C, certamente você já abandonou algum emprego, já abandonou alguma situação, já saiu de algum ambiente específico onde as pessoas tinham resistência a cumprir processos, a cumprir etapas, a seguir diretrizes, a seguir processos passo a passo, certamente você se distanciou desse ambiente. Por quê? Porque o alto C, ele fala o seguinte, eu não vou ficar aqui discutindo, duelando e debatendo com essas pessoas com relação a esse ambiente, elas não querem seguir. E não sou eu, então eles meio que carregam aquela frase que é assim, o mandorinha só não faz verão. Então o alto C olha e fala assim, cara, eu não vou conseguir modificar isso, eu não vou conseguir fazer com que todas essas pessoas nesse ambiente passem a seguir processos, passem a seguir exatamente as etapas que precisam ser cumpridas ou seguir as regras. Então sabe de uma coisa? Fiquem vocês aí com o descumprimento de regra de vocês, fiquem vocês aí fazendo os processos do jeito que vocês querem, e eu tô fora, tô fora, tô fora e tô fora disso, porque ele acredita que ele é mais fraco que o ambiente. Então, observe a diferença, tá? Aqui tá ligado pra um lado mais processual, pra um lado mais, podemos dizer, além de processual, de regras e de políticas do ambiente. Então ele não acredita que se a maioria não faz, isso não vai se tornar algo estruturado. Então ele tá fora disso. Já o alto S é uma outra percepção. O alto S, ele se vê mais fraco que o ambiente quando ele está em um ambiente de confronto, quando ele está em um ambiente de péssimas relações, quando ele está em um ambiente onde não existe interação entre as pessoas. Um ambiente onde as pessoas, existe a fofoca, existe o duelo, existe a puxada de tapete, existe a traição, existe uma série de fatores ali onde ele percebe que as pessoas não convivem bem. Então ele olha e fala assim, eu viver nesse ambiente cercado deste tipo de pessoa, tô fora, eu não vou, eu não tenho capacidade pra mudar isso, eu não vou conseguir fazer isso. Então eles observam que eles são mais fracos que aquele ambiente e aí a tendência desses dois é saírem. Enquanto aqui a tendência é ficar e botar fogo pra mudar, aqui a tendência é, eu não vou ficar aqui. Eu não vou permanecer neste ambiente onde não existe o mínimo de processo, o mínimo de estrutura e o mínimo de harmonia e o mínimo de respeito e de relação. Então essas pessoas simplesmente abandonam, ela sai, ela sai fora. mas ela sai fora com o principal foco de se preservar, né? De preservar, é autopreservação sair desse ambiente caótico e não viver neste ambiente caótico. Então C e o S faz o quê? Perna pra quem te quer, vazia. Não fico num ambiente como esse, tá?